Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Caixinha, adoro caixinhas, por isso aqui está um canal de unboxings. E então é assim, a marca falou comigo e disse-me assim Nuno, tu tens que experimentar este equipamento, mas de uma forma bem diferente. Nuno, este ecrã tem um display bastante resistente. Ok, não digam mais nada, mandem o telemóvel. E então o equipamento chegou, porque uma das coisas que eu sei que muita gente utiliza são películas de proteção. É normal, os equipamentos hoje em dia custam bastante dinheiro e nós queremos garantir que o equipamento dure de uma forma saudável e sem muitos riscos, durante muito tempo. Mas, vamos então ver se isto realmente está resistente. E eles dizem também que ele é muito, mas muito barato. Eu tento não dizer os preços aqui durante o vídeo, porque daqui a um mês o preço já vai estar desatualizado. Por isso eu vou deixar o link na descrição, passem lá para ver o preço e mais algumas dúvidas que vocês tenham. De um Kingzone Smartphone S3, Touch Fingerprint, ok? É CPU, é um MediaTek Quad-Core 1.3. Depois, ok, temos todas as ligações, as várias bandas que precisamos. Temos a 6 GB de memória interna, ou seja, onde tu podes colocar as tuas aplicações e depois temos apenas 1 GB de memória RAM. O display, eles aqui falam apenas 2.5, Arc Screen, ok? É uma moda 5 polegadas e traz Android 6.0. A câmera traseira são 8 megapixels, 5 megapixels de câmera frontal. Bateria 2600, metal frame, ultra-fim, ok? Dual SIM, fingerprint. Ok, vamos abrir. Cá está. Cá está. Caixinhas com uns e-mails. Mais, o que é que temos aqui? Temos o cabo para carregar. Temos uns headphones também. E temos o carregador. Bem, o carregador europeu. Isto é uma grande vantagem em relação a muitos equipamentos que a gente vai recebendo aqui neste canal. Temos uma capa de proteção. Temos a bateria. Manualzinho de instruções. De um lado e do outro. Cá está! Bem, ele é bonito. Plástico. Atenção, isto é plástico, não é? Atenção, atenção. Plástico, plástico, plástico. Bem, vamos tirar isto. Bem, olha só. A parte traseira está bonita. Está, está, está bonito. Então, vamos tirar isto. Ok? Tiramos isto. E ele ainda traz uma peliculazinha. Bem, vamos tentar tirar esta peliculazinha. Dizem que o teste é assim. Vamos tirar a pelicula. Ok? Tiramos a pelicula. Vamos ligar. Eu já não me lembro qual foi o último equipamento que eu tive que tirar a capa traseira para colocar a bateria. Ah, temos aqui Dual SIM. Ou seja, podes colocar dois cartões e tens também micro SD para colocar e expandir ainda mais a memória do equipamento. Bem, vamos lá ver. Ó, aqui está ele. Oito horas. Ele abre já em safe mode. Não percebo porque é que ele abre em safe mode, sinceramente. Bem, o display. Aqui, o display, digo-vos já que não é das melhores coisas que experimentei. Porque notas uma grande diferença entre o vidro que está aqui e depois o display. E faz com que a experiência de toque não seja a melhor. Funciona bem. Mas comparando com alguns equipamentos que tenho testado, esta sensação não é... Ou seja, parece mesmo que tens que carregar com mais força. Bem, não está assim muito mal. Ok? Ok? Isto faz-me lembrar um bocadinho o Xiaomi. O Xiaomi na fotografia são um bocado fracos. Mas, vamos ver. Bem, o display está mesmo escuro. Vamos pôr isto no máximo. Mesmo no máximo, não tem... Não tem assim um brilho muito, muito, muito... Não tem assim muito brilho. Outra foto aqui. Vamos ver aqui. Ok? Cá está. Mais uma foto. Agora aqui aproximado. Cá está. Estão a ver? A foto que tirei é o martelo. Não está mal. É um equipamento equilibrado. O que é que eu digo equipamento equilibrado? É para as funções básicas. Ou seja, tu se queres um equipamento barato e resistente, é assim, falar em resistente ainda não destei. Vamos ver. Espreguinhos. Vamos ao perigo. Sim, pode ser. Eu não sei onde é que está o x-hack. Vocês já sabem. Vocês não façam isto com o vosso equipamento porque não é aconselhado. Este prego não está bom. Espera aí. Vou buscar aqui outro. Este. Ui. Estes pregos. Olha só para estes pregos. Meu Deus. Espera aí. E agora é assim. Oh, vou, vou. Espera, 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 espera. Espera. Vamos pôr aqui mais fixo. Uou, a sério. A sério, espera. Não. Pessoal, olhem-me só para isto. Olha. Eu estou a carregar aqui no meio que é o sítio onde eu martelei. Olhem aqui. Não. Isto tem umas pequenas marcasinhas aqui, mas é do prego. É umas pequenas marcas aqui, mas é do prego. Mas quando tu ligas... Não. A sério. Espera aí. Espera aí. Eu não me atrevo a fazer isto no meu S8. Mais, mais, mais. E, opa, tu estás a ver isto. Estás a ver ele a funcionar perfeitamente. Ou, há ali umas marcasinhas que tu notas umas... Bem, mas também temos de ser realistas. Vocês já viram o que é que a gente teve aqui a fazer. Pessoal, eu não vou fazer qualquer corte nesta parte. Que é para tu veres que é o equipamento que está aqui. Repara, repara. Não vou fazer qualquer corte na edição. Chau. Sem cortes. O quê? Ok, ele agora desligou. Vai, morreu. Agora morreu mesmo. Espera aí. Vamos tirar a bateria e voltar a pôr. Espera aí. Tirar a bateria. Ok. Volta a colocar. Ok. E vamos ver se liga. Cá está. Pessoal, eu não fiz nenhum corte nisto. Só para vocês verem. Vamos ver como é que o display está. Não vou fazer nenhum corte. Atenção. Na imagem. Na edição. Que é para vocês verem isto. A sério. Oh. Oh, olha lá. Direitinho. Olha. Provavelmente a pancada fez com que se passasse os contactos com a bateria. Qualquer coisa assim. Alguma coisa foi. Mas vamos ver se ele está na mesma a funcionar. Bem, vamos lá ver. Desbloquear. Não, estás a brincar. Olha para isto. Bem, bem, bem. Pessoal, este equipamento merece pelo menos dar uma vista de olhos e merece um gosto no vídeo. Porque não tive nunca nenhum smartphone que resistisse a tanto. Eu digo-vos. Eu não tenho coragem de fazer isto no meu S8. Porque eu tenho a certeza que mal fizesse. Isto acabou o S8. Morreu. Diz-me quem é que achas que deveria ter um equipamento deste. Ah, o meu pai devia ter um equipamento deste porque ele está sempre a partir os displays. Sim. Pronto. E este? Bem. Ouve. Este é espantacular. A sério. Bem, um grande abraço. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. E já sabes. Vemo-nos amanhã aqui no S8. À mesma hora. E claro, terás boa disposição porque é sempre preciso. Vá, fica bem. E como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui!